E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Thais Rocha, eu sou missionária há quatro anos em tempo integral e hoje eu venho falar um pouquinho assim para vocês sobre um assunto que tem me incomodado nesses últimos tempos, né? Esses dias eu tava conversando com alguns amigos que estão no campo missionário há alguns anos, que têm vivido algumas batalhas e tudo mais, e um dos assuntos que a gente conversou nesses últimos tempos foi muito sobre o missionário e a solidão, né? Como algumas pessoas sabem, é muito difícil esse relacionamento entre a igreja, o missionário, entre o missionário e as pessoas, amigos ou familiares, porque fazendo o que a gente faz, né? Seja aquele missionário que vai para o campo e passa anos no mesmo lugar, ou seja aquele missionário que viaja, ou aquele missionário que tá dentro da igreja, enfim, a gente meio que muda um pouco a nossa rotina e entra em um novo mundo, né? Que às vezes, para quem tá na igreja ou para quem tá de fora, não consegue entender muito bem. E conversando com todos esses amigos e também a minha própria experiência, uma das coisas que é uma luta assim para o missionário, é a solidão. E por quê? Muitas pessoas, muitos missionários, eles não têm apoio da igreja ou das pessoas, né? Dos amigos, familiares, por não entender aquilo que Deus tem falado com eles e também por conta da distância, né? Eu sei que às vezes a pessoa vai e fica lá um ano, dois anos, três anos no começo, a igreja apoia, manda oferta, consegue estar se comunicando, mas aí com o tempo essa conexão ela vai se perdendo. E é um pouco de culpa da igreja, é um pouco de culpa do missionário, mas ao mesmo tempo é algo que acontece, assim, né? Tem como você impedir que isso aconteça? Eu acredito que sim, mas eu tento sempre olhar o todo, sabe? Eu não gosto de dar muitos culpados, assim, a igreja não faz isso, isso, isso. Eu não gosto muito disso porque, infelizmente, nessa questão tem muitos erros da igreja, mas tem muitos erros dos missionários, né? Hoje, infelizmente, muitos missionários têm aquela imagem de que só viaja, que só passeia, eu já passei por isso, acho que às vezes passo ainda, né? Por pessoas que não me conhecem, não entendem aquilo que Deus tem falado comigo, e tudo bem por isso, né? Eu acredito que quem me conhece sabe daquilo que Deus tem falado comigo, conhece a Thaís de antigamente, conhece a Thaís de hoje, sabe do meu caráter, da minha integridade, então isso não é uma das coisas que me preocupa muito, mas infelizmente é por isso, nós missionários a gente vive algumas coisas no campo que poderiam ser evitadas, né? Eu vou ler aqui algumas coisas, como eu tinha falado, a igreja acaba se esquecendo, e, ou às vezes, uma das coisas que acontece muito, né? É que as pessoas acham que o missionário, ele precisa de dinheiro, e só de dinheiro, ou de oração, a orar por você, e, sim, o missionário, ele precisa de dinheiro, a gente, se a gente lê a Bíblia, e analisar, a gente vê, um exemplo, Paulo, Jesus mesmo, né? Eles eram sustentados pela igreja, por pessoas que acreditavam no ministério, eles sabiam do propósito, estavam ali com eles, mas não é só de dinheiro que o missionário precisa, né? Uma das coisas que a gente sente muita falta é do envolvimento mesmo, das pessoas que caminham, porque se eu tô aqui, né? Eu tô com a minha igreja, e eu acredito que a minha igreja, ela precisa entender o que eu tenho feito aqui, não é a Thaís está fazendo, não é a Thaís está em missões, mas nós estamos em missões junto com ela, o meu propósito aqui de uma vida ser alcançada, precisa ser o propósito daquelas pessoas que estão lá aí, e a mesma alegria que eu tenho, tem que ser a alegria da minha igreja, sabe? Então, é isso, eu acredito que a gente precisa pensar um pouco mais sobre essas coisas, porque existem muitos, muitos, muitos missionários no campo que estão completamente abandonados, eu sei que em muitos casos são culpa dos próprios missionários, porque não querem congregar, ou não querem ter uma liderança, ou acabam achando que são melhores que a igreja, isso é um erro tremendo por parte do missionário, eu não concordo com isso, mas ao mesmo tempo, ó, desfocou aqui, voltando, mas ao mesmo tempo existe o erro da igreja de não dar suporte, de não acompanhar, de não olhar pela sua ovelha mesmo, sabe? Então, com esse vídeo eu quero só trazer uma reflexão sobre essas questões, né? Com um tecente que teve, muitas pessoas levantaram a mão, disseram que eu quero ir pra missões, muitas pessoas falaram, ok, agora eu vou me envolver, mas é uma coisa é fazer uma escola missionária de cinco meses, seis meses, e numa viagem de toda uma estrutura te é preparada, outra coisa é você falar, Deus, eu digo sim pro senhor, e eu vou, independente de uma igreja tá me sustentando ou não, eu vou fazer o que o senhor tem falado pra que eu faça, e ao mesmo tempo eu vou honrar a minha liderança, eu vou caminhar com a minha igreja, eu vou ser suporte, sabe? Então, eu só queria trazer essa reflexão, falar um pouco de como os missionários estão se sentindo, mas ao mesmo tempo de como a igreja a igreja também se sente, né? Eu acho que nós precisamos caminhar juntos, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, não é um membro solto, então nós precisamos caminhar juntos, seja de forma financeira, seja em oração, seja unindo forças, indo junto, fazendo as coisas juntos, sabe? Evangelizando, tendo atos de misericórdia, enfim, existem muitas coisas que podem ser feitas e que precisam ser feitas, eu sei que a necessidade, ela não faz o chamado, não é porque existe a necessidade que eu preciso ser a missionária ou que, sabe? Não é isso que faz o chamado, mas é a voz do senhor, é o que ele fala que eu sou, mas nós precisamos atender as necessidades, o mundo ele tem clamado, né? Pela presença dos filhos de Deus, as pessoas estão comendo as migalhas que caem da mesa enquanto nós, filhos, nós cristãos, nós temos como mostrar quem é o caminho que é Jesus para que eles consigam alcançar e ter esse alimento, sabe? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar com esse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo falando, ok, como que a gente pode ajudar, né? De forma prática, quais são as formas práticas que pode ser, que pode ajudar o missionário e espero que eu esteja ajudando de alguma forma. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, não sei, coloca nos comentários e a gente pode conversar mais sobre, tá bom? É isso aí.